Música Eu vou chorar, eu vou Eu vou pintar com você, amor Enlouquecer nessa cidade Salve eu da felicidade Eu vou chorar, eu vou Eu vou pintar com você, amor E você já viu a nossa cidade Salve eu da felicidade Eu vou ouvir a vida, eu da felicidade Eu vou pintar com você, amor Eu vou pintar com você, amor Eu vou pintar com você, amor Amém. 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 Amém.